Fala galera, beleza? Eu sou a Jéssica, moro em Joinville, Santa Catarina, e essa já é a minha segunda skin com Pop Art Skins. Olha essa belezura. Incrível, simplesmente incrível. Já é a minha segunda compra com eles. A segunda aplicação de skin. E o console fica incrível. Aplicação super rápida, super fácil. E fica perfeito. Eu comprei a skin pela Shopee. Em menos de 5 dias estava na minha casa. E fica irado. Irado demais. Então pra você que está afim de customizar o seu console, Tá aí, oportunidade. Pop Art Skins sempre representando. Valeu galera.